Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Selatürkoglu, um dos atores populares da televisão turca, não sai da agenda com os acontecimentos que viveu recentemente. Embora os seus fãs e os media pensassem que ele voltaria a ser infeliz, os acontecimentos foram muito diferentes. Eis os detalhes da surpreendente transformação e felicidade de Selatürkoglu. Selatürkoglu separou-se surpreendentemente do namorado nos últimos meses. Esta separação repentina criou um grande efeito de choque tanto nos fãs como no mundo das revistas. Todos acreditavam que esta separação iria abalar profundamente Selatürkoglu. Após a separação, espalharam-se rumores de que Selatürkoglu estava a passar por dificuldades infeliz. Os seus fãs estavam preocupados que ele não conseguisse recuperar durante esse período. No entanto, Selatürkoglu decidiu redescobrir-se, fazendo uma viagem interior no processo. Selatürkoglu demorou a ultrapassar esse momento difícil. Ele fortaleceu a sua saúde mental com métodos como o yoga, a meditação e a terapia. Esta viagem interior foi fundamental para a sua recuperação espiritual e emocional. Selatürkoglu decidiu abrir uma nova página na sua vida. Fez grandes progressos tanto pessoalmente como profissionalmente. Os seus fãs acolheram-no e apoiaram o seu novo começo com grande entusiasmo. Selatürkoglu começou a produzir novos projetos com foco na sua carreira. A atriz de sucesso iniciou uma rápida ascensão na sua carreira com novos projetos de séries e contratos cinematográficos. Estes projetos revelaram mais uma vez o seu talento. Sila encontrava frequentemente os seus fãs e sentia o seu amor e apoio. Fortaleceu a sua ligação com os seus fãs através de dias de autógrafos, fametins e publicações nas redes sociais. No mundo das revistas começaram a existir rumores indicando um novo ou imóor na vida de Selat. No entanto, Selat preferiu não comentar estas alegações, mantendo a privacidade da sua vida pessoal. Selatürkoglu continuou a atualizar os seus fãs com publicações nas suas contas de redes sociais. O seu estado feliz e energético mostrou que estava novamente mais forte e agarrado à vida. Selat anunciou que está a trabalhar em novos projetos e a preparar surpresas para os seus fãs. Estes projetos foram considerados o início de uma nova era na sua carreira. Os seus fãs começaram a esperar ansiosamente por estas surpresas. Selat sobreviveu a este período difícil com o apoio de sua família. A família esteve sempre ao seu lado e deu-lhe moral. Selat expressou frequentemente a sua gratidão à sua família e mostrou-lhes o seu amor. Os amigos mais próximos de Selat também estiveram com ele neste processo. Os seus amigos ajudaram-na a recuperar as forças, animando-a. Este apoio desempenhou um papel importante na recuperação da Scylla. Esta transformação de Scylla também atraiu a atenção dos media. Muitos programas e revistas relataram o seu novo começo e o seu estado feliz. Scylla agradeceu a atenção dos media. Selat também fez mudanças no seu estilo com o seu novo começo. A atriz, que também tem chamado a atenção do mundo da moda, conquistou a admiração dos fãs com o seu novo estilo. Scylla refletia a sua autoconfiança e felicidade no seu estilo. Scylla começou também a praticar desporto, dando importância à sua saúde. A atriz, que frequentava regularmente o ginásio e se alimentava de forma saudável, também manteve a saúde física. Estas mudanças fizeram-na parecer inérgica e feliz. Scylla falou sobre a sua viagem interior e o seu novo começo nas suas entrevistas. As suas declarações sinceras foram recebidas com grande interesse pelos seus fãs. Estas declarações de Scylla mostraram o quão forte e determinada ela e... Scylla falou ainda sobre os seus planos futuros. Novos projetos, discos e atividades de responsabilidade social parecem ocupar um lugar importante na sua carreira. Scylla continua o seu caminho, tornando-se mais forte no processo. Scylla começou a participar ativamente em projetos de responsabilidade social. Contribuiu para a sociedade participando em projetos para crianças e mulheres. Estes projetos fortaleceram ainda mais a sua ligação com a sociedade. Scylla partilhou mensagens de apoio dos seus fãs nas suas contas nas redes sociais. Estas mensagens mostraram o quanto a amavam e apreciavam. O amor dos seus fãs deu força e moral a Scylla. Scylla ganhou muitos prémios e alcançou muitos sucessos no processo. Estes prémios demonstraram mais uma vez o seu talento e grande capacidade de trabalho. Scylla fez o seu nome com os seus sucessos. Scylla entrou no processo de cura, deixando para trás a turbulência emocional que a experimentou. Este processo fortaleceu a sua saúde mental e permitiu-lhe reconciliar-se consigo mesma. Scylla sentiu-se renascida. Os fãs de Scylla saudaram o seu novo começo com grande entusiasmo. As mensagens de apoio nas redes sociais deram moral e força a Scylla. Os seus fãs abraçaram a sua felicidade como se fosse delas. O segredo da felicidade de Scylla está escondido no processo de reconciliação consigo mesma e na sua viagem interior. A artista renasceu com as mudanças que fez na sua vida e com o apoio que recebeu. Este processo criou uma enorme transformação na minha vida pessoal e profissional. Scylla expressa a sua gratidão aos fãs sempre que pode. Nas declarações que aborda, agradece o apoio e acredita que juntos viverão de dias melhores. Scylla continua a manter este forte vínculo com os seus fãs. Scylla também se prepara para surpreender os seus fãs com os seus próximos projetos. Novos álbuns, concertos e projetos de responsabilidade social anunciam uma nova era na sua carreira. O artista segue o seu caminho, fortalecendo-se no processo. Esta grande transformação de Scylla Tura Koglu foi uma fonte de inspiração para todos. Enquanto todos pensavam que ela seria infeliz, a artista renasceu forte e feliz. Com o apoio dos seus fãs e da sua própria viagem interior, Scylla abriu uma nova página na sua vida. Este processo permitiu-lhe alcançar um grande sucesso tanto a nível pessoal como profissional. Tchau! 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 Tchau!